Pessoal, o primeiro dia que eu quero mostrar é print na tela. Se tem algumas formas de printar a tela aqui, vocês vão decidir que fica mais interessante para vocês utilizarem durante o dia a dia. Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda aqui, fazendo esse movimento de print. Para mim aqui não ficou tão perfeito porque para visualizar, para poder encaixar aqui na tela não fica tão simples, mas você pode fazer também com esse movimento aqui, beleza? Outra forma de printar é aquela normal, botão menos e power. Você vai conseguir fazer o print na tela também, que bem de boa. E uma outra forma de printar a tela é o seguinte, você puxando a tela Edge aqui, já vou falar um pouquinho mais sobre ela. Você vai ter que incluir itens aqui na tela. E como é que você vai incluir? Você vai vir aqui nas configurações, você vai vir aqui na parte Visor e procurar a opção Painéis Edge. A gente vê que ele já está habilitado, a gente vai entrar para ver quais funções que ele tem. Inclusive, pessoal, por aqui você vai conseguir trabalhar na questão da aba. Se você quiser deixar ela pequena ou ela grande, a parte de transparência mais alta ou mais baixa. Inclusive, colocar uma cor para essa aba. Vai ficar a seu critério, se você achar mais bacana, você pode trocar a posição e colocar no lado esquerdo. Tudo vai ficar da forma que você achar mais interessante. Um outro ponto que eu quero comentar aqui, você pode deixar ela mais grossa. Eu acho que a padrão que vem fica bem interessante, então eu vou deixar dessa forma, beleza? Mas o importante aqui que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Você entrando na parte de Painéis Edge, por aqui, você vai conseguir incluir mais opções. E dentre essas opções, você consegue incluir a seleção inteligente, que eu vou marcar. E o outro que eu também acho bem interessante, isso aqui de ferramentas, beleza? Lembrando que você pode baixar ainda mais aqui na Galaxy Store, tá? São diversas opções aqui para você usar no Painel Edge. Pronto. Marquei aquelas duas opções. Agora eu vou voltar aqui para a tela inicial, para a visualização ficar melhor. Passo para cá. Jogo para lá novamente. E eu posso usar tanto o retângulo. Pronto. Aqui já fiz um print, já posso compartilhar e tudo mais, posso editar. Já é mais uma forma aí de dar uma printada aqui na tela. E outra forma de printar a tela, pessoal. Venho para cá de novo. Uma forma oval, tá? Vai ficar ao meu critério aqui também, na forma que eu achar mais interessante. Boto concluído aqui, eu já posso compartilhar bem de boa, bem tranquilo, né? De fazer o processo. Também temos aqui na parte superior, você vai procurar aqui. Temos o gravador de tela, tá? Muita gente pergunta se o aparelho tem gravação de tela. E aqui você vê que a opção aqui ainda não está disponível, tá? O que você vai fazer? Você vai ver aqui no lápis, você vai ter a opção de parte superior ou tudo, tá? Eu prefiro aqui entrar na opção tudo. E aqui eu vou procurar o quê? Capturar a tela. Achei capturar a tela. Vou segurar e vou jogar lá para cima, beleza? Bem tranquilo de fazer o processo. Boto aqui concluído. Fecho. Vou puxar aqui. Ah, pessoal, já está a opção aqui capturar a tela. E é mais uma forma de fazer o print. E agora eu vou mostrar para vocês uma que também pouca gente utiliza, tá? Ou até mesmo conhece. Você vai vir aqui nas configurações do aparelho. Você vai procurar aqui por acessibilidade. Interação e habilidade manual. E ativar o menu assistente, tá? Você tem que marcar aqui a opção permitir. E dando um clique aqui nesse botão virtual, você vai ter a opção de captura de tela, beleza? É mais uma opção de você tirar o print da tela. Ou seja, um pacote completo. E você vai utilizar as formas que você achar mais bacana durante o dia a dia, beleza? Vai ficar a seu critério o vídeo aqui. É para passar muita dica bacana aqui para a interface durante o dia a dia. E se você está gostando do vídeo, pessoal, já senta o dedo no like. Compartilha esse vídeo. E se inscreve no canal caso não tenha feito a inscrição ainda. Aí para você, caso você queira desativar, basta você desmarcar aqui a opção e colocar desativar, beleza? Já um outro ponto que eu quero mostrar para vocês aqui também, dentro de acessibilidade, se você sente saudade do flash na tela e tudo mais, por aqui vai ser possível fazer aquela marcação de notificação, tá? Como é que você vai fazer esse processo? Aqui dentro da opção de acessibilidade, retornando aqui para mostrar para vocês, onde é que você vai ter que acessar? Configuração, acessibilidade, tá? Você vai procurar aqui para a opção configurações avançadas. E aqui você vai ter a notificação de flash. Basta você marcar aqui a notificação de flash na câmera. Você pode, inclusive, escolher quais os aplicativos. Vou marcar aqui para visualizar. Ele aqui já vai ficar piscando flash. Ou, uma que eu acho que é mais interessante, caso vocês queiram utilizar, flash na tela. Posso escolher os aplicativos também. Marcar para visualizar. Ele vai ficar acendendo aqui a tela, beleza? De forma também bem tranquila de fazer. Pessoal, tudo que eu estou mostrando para vocês, eu gosto sempre de ressaltar, é nativo do aparelho, tá? Você não vai ter que baixar nada aqui para estar utilizando. Tudo isso aqui que eu estou dizendo é de forma nativa no aparelho. E uma outra parte que eu acho bem interessante aqui nos recursos avançados é a opção labs. O que a opção labs vai entregar? Você vai marcar aqui essa opção de multijanela para aplicativo. O que vai acontecer no multijanela para aplicativo, pessoal? Eu vou conseguir utilizar divisão de tela, tá? Vai ficar muito interessante aqui, por exemplo, múltiplas janelas. Eu vou vir aqui e vou colocar para deslizar para dividir a tela. Mais um efeito aí bacana. Vou deslizar para exibição pop-up, que também é uma opção que você pode utilizar para agilizar o seu dia a dia. E tela cheia na divisão de exibição de tela. Vai ficar a seu critério, tá? Quando você dividir a tela, não vai aparecer nenhum tipo de opção. Ele vai entregar mais tela ainda. Vou exemplificar para vocês. Por exemplo, para deslizar para dividir a tela, você vai fazer esse movimento. Pronto. Aí aqui eu já posso colocar qualquer um app. Vou colocar aqui calculadora, por exemplo. Mas você pode ver que ele ainda pega um pouquinho de espaço, tá? Porque eu não marquei essa opção. Se eu vir aqui e marcar essa opção, pronto. Você pode ver que ele vai pegar a tela por completo, tá? Olha a diferença que fica. Mas vai ficar a seu critério. Para mim, tendo a marcação aqui, fica mais interessante. Mas vai ficar a seu critério que ele vai pegar um pouquinho mais de tela, caso você marque essa opção, tá? Para ele voltar a marcar aqui a divisão de tela, basta fazer esse movimento. Deslizar para pop-up, você vai puxar lá de cima, tá? Para essa parte aqui de baixo. Para poder fazer exibição pop-up. Você vai ter que vir lá do cantinho, para poder fazer esse processo. Aí ele vai ficar nessa aba aqui, pop-up, tá? O movimento, pessoal, você tem que puxar bem lá do cantinho para poder fazer esse gesto. E você clicando nessa barrinha azul aqui, ele vai entregar opções para você. Você pode, inclusive, minimizar para ele ficar aqui, ó. Você pode deixar onde você quiser essa opção. Assim que você clica, ele vai abrir novamente. Aqui você pode maximizar de novo. Bem tranquilo, né? E outro ponto que eu quero mostrar para vocês aqui quando eu divido a tela é o seguinte. Quando eu marco essa opção, os três pontinhos, eu posso inverter. E além de inverter, eu posso salvar. Quando eu clicar aqui, ele vai me dar a opção. Se eu quero colocar na tela inicial, esses dois apps. Ou jogar lá para o painel Edge, que fica bem aqui na lateral. Como você pode ver aqui no painel Edge, ele me dá essa opção de colocar dois aplicativos. E quando eu marcar essa opção, os dois aplicativos, ele vai ficar dessa mesmíssima forma como um atalho para mim. Já vai me ajudar bastante nessa questão também. Assim como ajuda muito, pessoal, o painel Edge, tá? Vou mostrar outra situação para vocês aqui que fica bem interessante. Você vai vir aqui na tecla lateral. Tecla lateral nada mais é do que o botão Power, tá? E o que dá para fazer com esse botão Power? Se você clicar duas vezes, ele vai abrir a câmera por padrão, tá? Porém, você pode escolher aqui abrir um aplicativo, por exemplo. E dentre os aplicativos, uma opção aí que eu acho muito interessante é você marcar aqui a lanterna, tá? Olha como vai ficar bem prático para você utilizar a lanterna. Dois toques para ativar, dois toques para desativar. Bem tranquilo de fazer o processo. Caso você queira marcar ainda para iniciar rapidamente a câmera, pronto. Por aqui vai ser o caminho. Agora, para desligar, muita gente segura esse botão aqui e vai acabar ativando a Bixby, beleza? Só vai ficar nessa opção aqui para poder desligar. Show de bola. Mas se você quiser desligar também no botão baixo, você vai habilitar aqui o menu para desligar, tá? Mantendo pressionado. Bem tranquilo, né? De fazer o processo. Tudo isso, pessoal, a interface da Samsung já entrega de cara para você. Eu acho um ponto bem positivo, porque ela acaba entregando muita coisa e não fica aquela interface pesada, tá? Até mesmo porque a gente está falando de um aparelho top de linha, né? Então, aqui top de linha custo-benefício, ou seja, ainda fica melhor ainda, que não vai pesar tanto no bolso. E roda tudo aqui bem de boa. Voltando aqui para a parte de configuração aqui do aparelho. Pessoal, o aparelho conta do dual message, ou seja, você vai conseguir baixar dois WhatsApps aqui e funcionar ele bem de boa, direto aqui no aparelho. Isso aí já ajuda demais. Movimentos e gestos, você vai ter a opção dois toques para ativar a tela, dois toques para desativar. Ele já vem por padrão ativado. Isso ajuda demais, porque você tem que ficar apertando o botão toda hora para poder travar a tela. Isso aí já ajuda demais. O desbloqueio aqui, aliás, o print já vem ativado. Caso você queira desativar, porque você está esbarrando e fazendo esse movimento, você vem aqui e desativa. Bem tranquilo também de fazer o processo. E outro ponto que eu quero comentar, pessoal, é o seguinte. Assim como eu comentei com vocês, o aparelho faz gravações de tela. E aqui, por aqui, você vai conseguir ver qual o formato que você quer fazer. JPEG ou PNG? E também, como você quer fazer essa gravação. Sem nenhum tipo de gravação de mídia ou mídia e microfone também. Vai ficar a seu critério. Inclusive, se você quiser excluir após o compartilhamento, ocultar a barra de status, salvar telas de capturas originais, tudo vai ser por aqui. A qualidade do vídeo você também vai escolher. Você pode colocar 480p, que seria a baixa, o HD, que seria a média e o Full HD, sendo a alta. E o tamanho da selfie, que também você vai poder escolher. Tudo isso direto aqui com o aparelho. Sem baixar nenhum tipo de app. Pessoal, um outro ponto que eu quero comentar com vocês aqui é o seguinte. Esse aparelho aqui, além de tudo isso que eu estou passando para vocês, pessoal, ele ainda tem a opção de você, apesar da tela dele não ser tão grande, você vai ter a opção de utilizar esse aparelho apenas com uma mão, que acaba ajudando bastante na usabilidade durante o dia a dia. Mas aquele movimento que você faz, puxando daqui, olha como vai ficar bem de boa a utilização dele aí. Ajuda muito, né pessoal? Agora você deve estar perguntando, mas como é que eu vou utilizar a questão de gesto? Eu não gosto, não gosto de utilizar botão. Pessoal, para você que não gosta de utilizar botão, você vai vir aqui na parte visor, vai procurar barra de navegação. Na barra de navegação, você vai escolher aqui, você pode inverter os botões e colocar para deslizamento de gesto, tá? Aqui vai entregar para você mais opções, beleza? Na parte mais opções, você pode escolher aqui o modo mais convencional, você vai abrir três barrinhas na parte inferior ou deixar apenas uma barrinha, vai ficar a seu critério para a utilização no modo para deslizar, tá? Caso você queira voltar, basta marcar novamente a opção botões, beleza? Para você ver como é bem tranquilo aqui de fazer o processo, sem nenhum tipo de problema. Tem muito recurso bacana aqui para você utilizar. Então, pessoal, é sem mistério, é utilização aqui, nível máximo, porque esse aparelho aqui, pessoal, está ajudando muito, pessoal, ajuda muito a ter usabilidade, porque quanto mais opções a interface entrega para a gente, sem ela ficar arrastada, mais opções e mais interessantes vai ficar. E além de tudo isso que eu mostrei para vocês, pessoal, o aparelho, obviamente, ele ainda faz ligação, né? Então, pessoal, eu vou vir aqui, ó, e vou entrar nas configurações do aparelho. Eu posso bloquear no meu por aqui, tá? Bem tranquilo, basta eu clicar aqui em bloquear. Eu consigo fazer gravação de chamada, muita gente pergunta aí, o aparelho faz gravação de chamada. Posso alterar aqui o plano de fundo também bem de boa. Tudo, pessoal, eu posso fazer aqui no apptiscador do aparelho. E lembrando também, não menos importante, o aparelho já está atualizado com o Android 14 e ainda vai receber até o Android 17. Ele chegou no Android 13 e vai chegar até o Android 17. Isso é top demais, beleza? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se curtiu, senta o dedo no like, isso ajuda demais. Já se inscreve aqui no canal. Aquele abraço e valeu!